RS Music Divulgações, as melhores tocam aqui! E o presente está tão complicado Passamos uma tempestade aqui Embora os céus esteja iluminado E sofre muito aqui dentro de mim E sofre em mim e traz do teu renovo E traz do teu consolo para mim E vem sofrar em ti E vem sofrar em mim Espírito Santo E o amor e glória Sabedoria, a questão de graça Honra, poder e força Ao nosso Deus pra sempre E o amor e glória Sabedoria, a questão de graça Honra, poder e força Ao nosso Deus pra sempre E o amor e glória Sabedoria, a questão de graça Honra, poder e força Ao nosso Deus pra sempre E o amor e glória Sabedoria, a questão de graça Honra, poder e força E o amor e glória Sabedoria, a questão de graça A questão de graça A questão de graça E o amor e glória Sabedoria, a questão de graça E o amor e glória E o amor e glória Sabedoria, a questão de graça E o amor e glória Travedoria, canção e graça Honra, poder e força Almas o Deus pra sempre E quem vê você sorrindo desse jeito Não sabe angústia dentro do teu peito Me focar, parece tudo normal Mas Deus conhece o teu coração Sabe do angústia e aflição E quem está com o controle da situação Pode parecer difícil, mas não pare, não E não adianta você se preocupar Pois Deus não te resta E Deus não te resta E não adianta você se preocupar Pois Deus não te resta E Deus não te resta Pode vir o que vier E não vai te parar E quem vê você sorrindo desse jeito Não sabe angústia dentro do teu peito E focar, parece tudo normal Mas Deus conhece o teu coração Sabe do angústia e aflição E quem está com o controle da situação Pode parecer difícil, mas não pare, não E não adianta você se preocupar Pois Deus contigo está E Deus contigo está E Deus contigo está E não adianta você se preocupar Pois Deus contigo está E Deus contigo está E Deus contigo está Pode vir o que vier Não vai te parar Só quem sabe E conhece teu nome E cê tem toda tua história O passado, o presente, o futuro Sua trajetória E minha casa está à sua espera Mas quem ama a espera com pressa Não demora, vem logo adianta Decida agora Vem volta, vem volta Vem volta, vem volta Vem volta pros meus braços Estão sempre abertos Por marinhos e cruz Vem volta, volta para casa Deixa eu ser seu pai Deixa eu ser sua luz Vem volta, volta pros meus braços Estão sempre abertos Por marinhos e cruz E volta, volta para casa E deixa eu ser seu pai Deixa eu ser sua luz Só quem sabe E conhece teu nome E cê tem toda tua história O passado, o passado, o presente, o futuro Sua trajetória E minha casa está à sua espera Mas quem ama a espera com pressa Não demora, vem logo adianta Decida agora Vem volta, vem volta Vem volta, vem volta pros meus braços Estão sempre abertos Por marinhos e cruz Vem volta, volta para casa Deixa eu ser seu pai Deixa eu ser sua luz Vem volta, volta pros meus braços Deixa eu ser seu irmãos Deixa eu ser seu irmãos Deixa eu ser seu irmão Deixa eu ser seu irmão Vem volta, volta pros meus braços 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 A noite de marataça O sono não vem ao deitar Sua vida está do avesso Mas o recomeço vai chegar A acreditar Que Deus tenha oído Quando na sua vida Deste sinal Deste sinal A acreditar Que Deus tenha oído Quando na sua vida Deste sinal Deste sinal Deste sinal Deste sinal Essa luz da frente E a senhora Pouco no final E tirar com teu coração Com medo E se vai sofrer A terra Tendeu tua fé Sem rumo A noite demora passar, o sono não vem ao deitar Sua vida está no avanço, mas o récord verso vai chegar Acredita que Deus tenha ouvido o plano na tua vida Decide não, decide não Acredita que Deus tenha ouvido o plano na tua vida Decide não Acredita que Deus tenha ouvido o plano na tua vida Decide não, decide não Acredita que Deus tenha ouvido o plano na tua vida Decide não, decide não Essa luz acende a senhora pro ponto final Porta rola no céu Nessa derrola a gente adora E fora um descuido você se perdeu A vida é sensível e o homem sem Deus não vale nada Feita do teu jeito já viu no que deu Estada sem rumo você se perdeu e volta pra casa E você pode até tentar Não demora vem logo ter a festa quando você voltar Você não é super herói E você pode até tentar E você pode até tentar E você pode até tentar Não demora vem logo ter a festa quando você voltar Enquanto o descuido você se perdeu e a vida é sensível e o homem sem Deus não vale nada Feita do teu jeito já viu no que deu Feita do teu jeito já viu no que deu Talvez se acha que faça E pensa que tem tudo e nem lembra de Deus Você não é super herói E você pode até ter a festa quando você voltar Talvez se acha que faça E pensa que tem tudo e nem lembra de Deus E você pode até ter a festa quando você voltar Nessa levada a gente adora Mas que saudade de tudo né filho Até da congregação Esse momento tá tão complicado Mas pra orar não tem restrição Mas que saudade de tudo né filho Até da congregação Esse momento tá tão complicado Mas pra orar não tem restrição Na quarentena Na quarentena Faça logo isso Distante das pessoas Não tem grito Conectar os concebidos Isolados Vamos semear o amor que vem Na quarentena Faça logo isso Distante das pessoas Não tem grito Conectar os concebidos Isolados Vamos semear o amor que vem Saudade de tudo né filho Até da congregação Esse momento tá tão complicado Mas pra orar não tem restrição Saudade de tudo né filho Até da congregação Esse momento tá tão complicado Mas pra orar não tem restrição Mas que saudade de tudo né filho Até da congregação Esse momento tá tão complicado Mas pra orar não tem restrição Mas que saudade de tudo né filho Até da congregação Esse momento tá tão complicado Mas pra orar não tem restrição Na quarentena Faça logo isso Distante das pessoas Não tem grito Conectar os concebidos Isolados Vamos semear o amor que vem Na quarentena Faça logo isso Distante das pessoas Não tem grito Conectar os concebidos Isolados Vamos semear o amor que vem Saudade de tudo né filho Até da congregação Esse momento tá tão complicado Mas pra orar não tem restrição Nossa saudade de tudo né filho Até da congregação Esse momento tá tão complicado Mas pra orar não tem restrição Nossa saudade de tudo né filho Nossa saudade de tudo né filho Nossa saudade de tudo né filho Eu sou atadas Eнач だestas Vem Mas pra a orar não tem restrição Eu posso-! Eu posso que vou-! Eu posso-! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.